Música Que tal perfumar os ambientes da sua casa? Construindo um aromatizador caseiro que gasta muito pouco e vai deixar sua casa com um perfume muito especial Para fazer o aromatizador caseiro a gente vai precisar de um potezinho de vidro E aí você pode aproveitar qualquer um que tenha na sua casa Então por exemplo, um potinho de vidro que foi de codimento Um frasquinho de perfume, qualquer potezinho de vidro Desde que a abertura dele não seja muito larga Senão vai evaporar muito rápido a essência Além de um potezinho de vidro, a gente vai precisar também de uma essência Essa aqui que comprei é de rosas Porque eu quero fazer um aromatizador para o quarto Mas por exemplo, se você quiser fazer um aromatizador para a cozinha Você pode comprar de cintronela Que além de perfumar vai servir como repelente para insetos E além do vidrinho e da essência A gente vai precisar de palitinhos Que eles ajudam a difundir a essência, o perfume E também de um álcool de cereais fixado Você pode utilizar um álcool comum Só que esse daqui, ele vai ter um efeito muito mais durador E assim, um potezinho desse custa 10 reais de álcool de cereais fixado E ele dura um ano, você com vários potezinhos de essência Porque a gente vai utilizar muito pouco Então assim, para cada um potezinho desse Uma medida de essência, você utiliza duas do álcool Então, aqui tem 10 ml de essência E aí, eu vou colocar nesse potezinho de vidro E é só colocar duas vezes essa medida de álcool Agora, acrescenta as varetinhas E se você quiser, pode enfeitar com outras coisas Como conchinhas, fitinhas Tá pronto o aromatizador E ele dura em média 2 meses É importante também que de 2 em 2 dias Você vire a varetinha Pra ajudar a difundir a essência